Ogun é símbolo de luta e conquistas, um orixá muito respeitado e cultuado aqui no Brasil. Tem um dos mais fortes sincretismos, representado por São Jorge, também destemido guerreiro, e que nunca abandonou sua causa. Ele é a figura do comandante supremo, e quem necessitar de proteção em momentos de perigo chame por Ogun, pois esse orixá ferve seu sangue no momento de batalha, e lutará à sua frente com todas as suas forças. Ogun é um temido guerreiro que sempre lutou sem parar contra todos que o desafiassem ou procurassem por sua fúria. É também irmão amoroso, filho de Iemanjá, irmão mais velho de Exu e Oxóssi, pelo qual sempre teve grande estima. Ele que fez suas armas com suas próprias mãos. Ogun passou para todos os seres humanos o conhecimento sobre batalhas, e o trabalho com o metal, trazendo a evolução para toda a humanidade. Além de ser o orixá da guerra e do ferro, Ogun é também o executor das leis cósmicas. Desse modo, enquanto o orixá Xangô cria as leis, Ogun as aplica e verifica quem as cumpre. Ogun é o oposto de Xangô no quesito da racionalidade, já que Xangô representa o lado racional, e Ogun é majoritariamente emocional, apesar de também ser imparcial em sua conduta. Histórias sobre as origens de Ogun É difícil saber qual foi a real origem e história do orixá, porque as religiões de matriz africana são de tradição oral e não tem um livro sagrado, o que não é um problema, porque assim temos a oportunidade de conhecer diversas possibilidades para o surgimento dessa entidade tão poderosa. A primeira história sobre a origem de Ogun, sobre como esse guerreiro virou orixá, conta que um dia, ele foi requisitado para uma batalha que não havia data certa para finalizar. Sendo assim, ele solicitou para seu filho, que era o dono do trono de Ire, dedicar um dia no ano, em seu nome, enquanto ele estivesse em batalha, toda a população deveria jejuar e fazer silêncio. Dessa forma, ele partiu e permaneceu durante sete anos em batalha. Ao retornar sedento e faminto, bateu em diversas casas pedindo bebida e comida, mas ninguém o atendia, o silêncio na cidade era absoluto. Enfurecido pela falta de consideração da população, Ogun não se controlou e dizimou toda a aldeia a fio de espada. O orixá só parou quando seu filho apareceu e com a ajuda de Exu, controlou a fúria do pai sem entender o que o motivou a tamanha atrocidade. Ogun então se explicou. Disse que as pessoas deveriam ter lhe recebido com festa e presentes. Mas ao contrário, quando pediu uma bebida pois estava morto de sede, eles o ignoravam. Seu filho então o lembrou do pedido que ele fez antes de sair da vila, de um dia de homenagem em silêncio, e aquele era o dia. Tomado por vergonha e remorso, Ogun abriu o chão com sua espada e se enterrou de pé. A segunda história sobre a origem de Ogun. Segundo a mitologia Yorubá, o deus supremo Olorum criou os orixás. O primeiro deles, Oxalá, criou o mundo e a humanidade. Nessa terra primordial, chamada Ile e Fé, seres humanos e orixás viviam lado a lado. Houve um momento em que a população aumentou e houve necessidade de se criarem novas áreas de plantio. Os orixás se reuniram para decidir o que fazer, e alguns deles até tentaram fazer o trabalho. Sem sucesso. Foi aí que Ogun entrou em ação. Empunhando um facão, entrou na mata e limpou o terreno para a lavoura. Por esse motivo, Ogun ficou conhecido como o orixá que abre os caminhos. Os demais orixás assistiram a tudo aquilo admirados, sobretudo pela eficácia do material usado por Ogun. O ferro. Até então, poucos conheciam o segredo do ferro, e Ogun era um deles. Os orixás insistiram para que Ogun revelasse o segredo daquele material, perfeito não só para a agricultura, mas para a caça e a guerra. O orixá guerreiro só aceitou compartilhar seu segredo, quando lhe foi oferecido o reinado de Ifé. Ogun, então, se tornou rei. Certo dia, porém, Ogun saiu para caçar, e demorou muito tempo para voltar. Quando regressou, estava muito sujo e com as roupas rasgadas, o que causou péssima impressão nos seus súditos. Os orixás se reuniram, e decidiram destituir Ogun de sua função de governador. Profundamente ressentido, Ogun decidiu partir, levando consigo suas ferramentas de ferro. Escolheu um lugar distante chamado Irê, onde construiu sua casa. Desde então, os seres humanos são muito gratos a esse orixá. Afinal, foi Ogun que compartilhou conosco o dom da siderurgia e metalurgia, além de ensinar as formas de caça e táticas de guerra. Ogun na Umbanda Ogun é general da Umbanda, cavaleiro de Aruanda. Quem já ouviu esse ponto, pode compreender um aspecto muito importante da Umbanda. Ogun, além de orixá, comanda diversas falanges espirituais que atuam em seu nome. As falanges espirituais de Ogun, consistem em um grupo de entidades desencarnadas, que atingiram um patamar alto de evolução espiritual, vibrando na sintonia do orixá Ogun. Esse conceito de falange espiritual, tem influências do espiritismo, sendo que ela categoriza um grupo de espíritos que vibram na mesma energia. Mesmo assim, é importante destacar que Ogun também é orixá na Umbanda, assim como no Candomblé. Inclusive, ele possui o mesmo arquétipo, sendo o senhor da guerra, do progresso, do ferro e o executor das leis divinas. Ogun no Candomblé Responsável por ensinar a forja ao ser humano, Ogun é o orixá do avanço e da guerra no Candomblé. Inclusive, ele é o segundo orixá mais próximo do ser humano. Atrás apenas de Exu, seu irmão. Vale destacar que não existem falanges espirituais de Ogun no Candomblé, já que essa religião não possui forte influência do espiritismo que nem a Umbanda. Há diversos itãs sobre Ogun no Candomblé. Contos sobre esse orixá, representando diversas histórias que aconteceram com ele. Esses itãs são representações metafóricas que permitem ensinar acerca da vibração energética e atuação do orixá Ogun, passando esse conhecimento por várias gerações. Sua paixão por Oxum Oxum é o orixá da fertilidade, sendo muito semelhante ao arquétipo grego de Afrodite, o que a torna muito sedutora, bela e sábia com as palavras. Por isso, Oxum é uma orixá extremamente persuasiva e conquistadora, com seu estilo único. Há um itã em que Ogun desiste de conviver com os outros orixás, sendo estes dependentes das ferramentas de Ogun. Feito isso, os orixás se desesperaram e todos eles foram buscar Ogun, mas nenhum teve sucesso. Afinal, Ogun era guerreiro e estrategista, sendo muito difícil capturá-lo. Depois disso, Oxum vai até Ogun para seduzi-lo com sua dança. Ogun, hipnotizado pela beleza e leveza de Oxum, retorna à aldeia, onde ficam os restantes orixás, o orixá não teve outra escolha ao não ser voltar a trabalhar como ferreiro. Desse modo, o itã revela a paixão de Ogun para com Oxum, representando a compatibilidade entre as energias desses orixás, sendo Ogun o passional e impulsivo, e Oxum a tranquilidade emocional. Yansan e Oba deixam Ogun por Xangô. Yansan e Oba foram esposas de Ogun, mas ambas se apaixonaram pelos encantos de Xangô e abandonaram Ogun. Yansan larga Ogun por Xangô. Conta o seu mito que um dia ela ajudava Ogun na forja de metais com o objetivo de fabricar ferramentas de trabalho, pois ambos queriam colaborar na construção do mundo. Porém, era parte de sua rotina também trabalhar em armas para guerrear, pois os dois eram apaixonados por combate. Yansan era uma ótima parceira de trabalho e a melhor companheira para Ogun por ser uma guerreira livre. Juntos, eles adotaram Logunede, que havia se perdido de sua mãe Oxum, criando-o juntos por muito tempo. Certo dia, o orixá Xangô foi visitar seu irmão Ogun e encomendou algumas armas para a guerra. Assim que o viu, Yansan se apaixonou por ele e abandonou seu antigo companheiro, deixando Logunede para ser criado apenas por Ogun. Foi assim que ela se tornou uma das três esposas de Xangô. E com ele passou a coordenar as lutas e enviar seus ventos para a limpeza do mundo. E também para anunciar a chegada dos raios e trovões deste orixá. Oba larga Ogun por Xangô. Sempre destemida e enérgica, ela adora enfrentar os orixás. A lenda de Oba conta que ela já derrotou Oxalá, Exu, Oxumaré, Yansan, Orumilá, Oxóssi e Omolu. Sua única luta perdida foi contra Ogun, que foi mais esperto na hora do combate. Antes da batalha, Ogun consultou Ifá. E a previsão foi de que se ele fizesse uma pasta com duzentos espigas de milho e muito quiabo, a despejando em um canto da arena da luta, ele venceria. Ogun seguiu a risca o conselho de Ifá. Estava evidente quem seria o vencedor. Oba dominava de forma esmagadora a disputa. Então, Ogun a levou para o canto com a pasta que havia preparado, e a orixá, ao pisar na massa, escorregou. Ogun, não perdendo a oportunidade, a segurou e a possuiu ali mesmo. Depois da derrota, ela casou-se com Ogun. Mas Oba ainda não havia sentido o amor verdadeiro, pelo menos não até conhecer Xangô. Era mais um dia de disputa entre os orixás, e Ogun iria enfrentar o orixá da justiça. Durante a batalha, Oba, que acompanhava Ogun, sentiu seu coração bater descontroladamente, e não conseguia tirar os olhos de Xangô. Foi quando decidiu mudar de lado. Abandonou Ogun, e casou-se com Xangô, tornando-se sua primeira esposa. Sua briga com Xangô. Xangô e Ogun representam a dualidade entre razão e emoção, sendo a história da briga entre os dois a representação do dilema entre ser racional ou passional em determinada situação. Para isso, foi criado um Itã em que Xangô e Ogun guerreavam para ver quem seria o par da orixá Yan-san. No final das contas, Ogun foi derrotado e Yan-san virou rainha da coroa de Xangô, orixá que foi rei quando estava vivo. Inclusive, a arma da vitória foi uma pasta de quiabo que Ogun tropeçou no campo de batalha, sendo o quiabo um vegetal que representa a sabedoria, mostrando a importância da racionalidade representada por Xangô. Ogun e sua kizila de quiabo. Ogun não suporta quiabo porque foi devido a essa hortaliça que ele perdeu uma batalha para o orixá que ele mais detesta, Xangô. Ele foi pego em uma armadilha, uma pasta feita com quiabo, preparada por Xangô, na qual ele pisou e escorregou durante a batalha, o que o levou à derrota. As Falanges de Ogun. Você também já deve ter visto Ogun com outras variações de nome como Ogun, Mejê, Ogun, Beiramar, Ogun, Choroquê, entre outros. Nesses casos, não se tratam de diferentes representações da mesma entidade, mas sim de Falanges que respondem diretamente para Ogun. Calma que eu vou explicar melhor. As Falanges são grupos que estão na mesma vibração de Ogun, mas executam trabalhos diferentes e também trazem diferentes características na personalidade e campos de atuação. Alguns atuam na floresta, outros são guerreiros, e etc. Vamos conhecer brevemente algumas Falanges mais populares de Ogun. Ogun Beiramar. Ele é o senhor da sétima onda do mar e domina todas as marés. Geralmente é cultuado em litorais, já que é representado como o dono das praias e responsável por receber as oferendas deixadas na beira do mar. Ogun Vori. É um Ogun perigoso da feitiçaria ligado ao Mariu, aos antepassados. Tem temperamento difícil, suscetível, autoritário ou espírito dogmático. Ogun Ajaká. É o verdadeiro Ogun guerreiro, sanguinário, que em princípio se veste de vermelho. Teria sido rei de Euyo e irmão de Xangô. Ajaká é um tipo particularmente agressivo de Ogun. Um militar acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Seco e voluntarioso, irascível e prepotente. Ogun Chorok. Ele é uma entidade dual, contendo duas forças em si, a de Ogun e a de Exu. Ligado ao fogo e aos metais de guerra, ele é dono do ouro e da magia. Por isso, é chamado para abrir caminhos. Usa contas de um azul escuro que se aproxima do roxo do colar de Exu, seu irmão e amigo íntimo. Chorok é um Ogun que tende a confundir-se com Exu, agitado, instável, suscetível e manhoso. Ogun Meje. Ogun Meje é a raiz de todas as qualidades de Ogun, sendo a qualidade mais velha desse orixá. Ele tem uma personalidade mais complicada de lidar, por ser rabugento. É o orixá completo, sendo solteiro e rabugento. Lutando sozinho na quebra de demandas e para proteger os caminhos. Ogun de Ronda. Ele trabalha diretamente com Ogun Meje e faz suas rondas à meia-noite por todas as estradas, caminhos e encruzilhadas. Ogun Akoró. A qualidade Ogun Akoró é altamente ligada à floresta, sendo irmão de Oxóssi e atuando diretamente em prol do bem. Ele é jovem, enérgico e altamente ligado à figura materna, apesar de seu ímpeto empreendedor e expansionista. Ogun Meme. Veste-se igualmente de verde e usa contas verdes, como Ogun Já, mas de uma tonalidade diferente. Ogun Waris. Faz-se necessário ter cautela ao chamar essa qualidade, já que ela se incomoda com a saudação Patakori, usada para Ogun. Muitas vezes, ele se manifesta de forma destrutiva, com um ímpeto violento. Ligado ao Oxum, muito requintado, é ferreiro de metais dourados. Ogun Oniré. É o título do filho do Ogun que reinou sobre Iré, o dono de Iré, primeiro filho de Odudua. Oniré é um Ogun antigo que desapareceu debaixo da terra. Usa também contas verdes. Guerreiro impulsivo é o cortador de cabeças, ligado à morte e aos antepassados. Orgulhoso, muito impaciente, arrebatado, não pensa antes de agir, mas acalma-se rapidamente. Ogun Amené. O orixá Ogun possui forte relação com Oxum, tendo uma paixão pela deusa da fertilidade que seduz quem ela quiser. Ogun Amené é uma qualidade fortemente ligada a Oxum, usando conta verde clara e tendo uma forte relação com a bela orixá do ouro e da prosperidade. Ogun Já. Ogun Já usa contas verdes e possui forte relação com Oxagian, já que ele fez o favor de fornecer os equipamentos necessários para que Oxagian conseguisse realizar sua colheita de inhame. Essa qualidade é famosa por gostar de cachorro, sendo chamada de o senhor das lutas. Somente na África essa qualidade recebe cães como oferenda, está ligado também a Iemanjá, Ogun Olode. É o Ogun dos caçadores, originário de Ketu. Não come galo por ser um animal doméstico. Ogun Popo. Amigo do mato, dos animais, conhecedor dos caminhos. E é um guia seguro. Seu temperamento solitário assemelha ao de Oxóssi. Ogun Popo. Seria o nome de Ogun quando foi à terra dos Gegê, é um tipo fanático. Ogun Alagbedé. Sendo marido de Iemanjá Ogun Té e pai de Ogun Acoro, a qualidade Ogun Alagbedé é altamente relacionada com os ferreiros. Ele é altamente disciplinado, exigente e consciente do que ele deve fazer e do que possui direito. A qualidade Alagbedé é altamente eficaz e é associada ao cumprimento do ofício. As cores de Ogun. Suas cores características são o azul, azul escuro, o branco e o verde, no candomblé. E o vermelho, na umbanda. Os símbolos de Ogun. Alguns dos símbolos de Ogun são a espada e o cachorro. Os elementos de Ogun. O elemento mais marcante de Ogun são os metais de uma forma geral. Ogun também está associado ao ar elemental, assim como Yansã. Domínio de Ogun. Ogun é um orixá que representa a coragem, a guerra, a tecnologia, o trabalho árduo, o ferro, a caça e a agricultura. O Orixá tem domínio sobre a guerra, a tecnologia, as leis, a siderurgia e a metalurgia. Sincretismo religioso. Um dos sincretismos mais fortes, Ogun é conhecido como o São Jorge. Não é mais considerado santo pela igreja católica, mas os devotos são inúmeros, principalmente aqui no Brasil. Ambos são tradicionalmente guerreiros, que lutam de espada na mão contra a opressão. No Candomblé e na Umbanda, Ogun está associado a São Jorge. Não é incomum que divindades de tradições religiosas africanas sejam representados por santos católicos, já que no passado, o culto aos orixás era proibido no Brasil. Por isso, os negros escravizados passaram a associar muitos dos orixás aos santos católicos, fenômeno cultural conhecido como sincretismo religioso. O Orixá Ogun é sincretizado com dois santos católicos, a depender do local em que ele é cultuado, com Marte ou Ares na mitologia greco-romana e com Visvakarma, na religião hindu. Confira as características principais e descubra o porquê de Ogun ser sincretizado com cada um deles. São Jorge da Capadócia foi uma pessoa que foi beatificada quando desencarnou, virando um santo. São Jorge não abandonou a fé em Jesus e era contra a perseguição de Roma aos cristãos. Por isso foi torturado a mando do imperador romano. Ele acreditava que perante a dor, Jorge abandonaria o seu Deus. Mas isso não aconteceu. Jorge insistiu em sua fé e foi degolado. Este é um santo guerreiro que é conhecido por montar em seu cavalo e matar o dragão que representa as demandas da vida. Por isso, ele é sincretizado com Ogun, Orixá guerreiro. Santo Antônio é sincretizado com Ogun apenas no estado da Bahia, enquanto São Jorge é o santo correspondente a esse Orixá no restante do Brasil. Vale destacar que Santo Antônio é um dos santos mais famosos do catolicismo, tendo sua comemoração em junho e sendo muito associado como um santo casamenteiro. Marte ou Ares na mitologia greco-romana. Marte é o correspondente romano do deus Ares da mitologia grega. Com base nisso, pode-se dizer que Ares é o deus da guerra, sendo altamente combativo, impulsivo e símbolo bruto de força. Por coincidir essas características com Ogun, essas figuras são sincretizadas. Visvakarma no hinduísmo. Assim como Ogun é o responsável por criar as ferramentas de cada Orixá, por conta da metalurgia, Visvakarma também é um criador de ferramentas para várias divindades do hinduísmo. Além disso, essas duas figuras são poderosas e são simbolizadas pela força. Características dos filhos de Ogun. Os filhos e filhas de Ogun possuem personalidades muito distintas, o que os torna propensos a se destacar perante outras pessoas. Possuem um forte código de honra, têm ojeriz a injustiças, são muito impulsivos, mas ao mesmo tempo são estrategistas. Com caráter expansionista, essas pessoas têm diversas características que atraem quem está ao redor delas. Por isso, são muito carismáticas e tendem a adorar festas e não se preocupam com sofisticação, interessando-se pela paz de espírito, diversão e cumprimento de seus objetivos. Festa e confusão. Os filhos de Ogun são muito festeiros, adoram uma farra com os amigos e são muito divertidos, sempre com piadas e histórias em suas mangas, o que os torna altamente carismáticos. São muito abertos e gostam de interações sociais, sendo mais extrovertidos. De temperamento forte, o filho de Ogun não podem ser conhecido como alguém encrenqueiro, pois eles se importam muito com a honra e geralmente possuem grandes planos, não podendo perder tempo com bobagens. Porém, devido à impulsividade, os filhos de Ogun podem cometer atitudes precipitadas que levem à confusão, mesmo que racionalmente essa não tenha sido a intenção deles. Por isso, é importante não confundir impulsividade com propensão a se meter em confusão. Dificuldade em se apegar Os filhos de Ogun não são adeptos de relacionamentos sérios, pois eles possuem grande dificuldade para se prender em apenas uma pessoa. Afinal, eles são altamente expansionistas e gostam de conhecer novas personalidades e até mesmo tipos físicos. Porém, não pense que um filho de Ogun terá propensão a te trair, se estiver em um relacionamento sério, embora ele possa estar em tentação pelo seu simples impulso biológico. Afinal, filhos deste Orixá, quando estão equilibrados, importam-se muito em agir com retidão e seguir o código de honra que eles acreditam. Determinação e conquista Ogun é o Orixá do progresso e das batalhas, sendo altamente relacionado a conquistas no âmbito militar, que simbolizam as conquistas que a pessoa atingirá em vida. Por isso, é uma figura que acompanha seus filhos e que os conduz rumo à vitória. Então, assim como seu Orixá de cabeça, o filho de Ogun possui forte determinação para alcançar os objetivos que ele almeja, já que ele vibra na energia desse Orixá, nunca esquecendo de seus propósitos e se levantando rapidamente após uma eventual queda. Por isso, o filho de Ogun não desiste dos desafios e os encara com muita estratégia e força, já que o filho desse Orixá é altamente estrategista. Por isso, também é muito conquistador e consegue realizar grandes feitos em vida. Essas conquistas podem se dar ao nível profissional, com promoções e aumentos. Ao nível relacional, com o cultivo de bons relacionamentos e ao nível de saúde, com corpo e mente saudável. Além disso, também se aplica ao emocional e ao autoconhecimento, com o avanço no trato consigo mesmo, auxiliando em momentos de crise. Gosto pelo simples. Os filhos de Ogun não precisam de nada sofisticado para se sentirem confortáveis, já que gostam de viver com simplicidade e de aproveitar as coisas boas da vida. Ficam satisfeitos em aproveitar os pequenos momentos da vida, e não são nem um pouco exigentes, sendo ótimas visitas. Porém, se o Orixá adjunto do filho de Ogun for Oxum, o cenário se torna diferente. Em contraste com Ogun, a Orixá Oxum é altamente vaidosa e gosta apenas de vestir o mais belo, gostando muito de usufruir do melhor que ela possa ter. Por isso, pessoas que têm Ogun como Orixá de cabeça, mas que também possuem Oxum como Orixá adjunto, podem apresentar um certo gosto por coisas mais rebuscadas e até mesmo caras. Afinal, ele irá misturar a personalidade desses dois Orixás, tornando-se mais adaptável em alguns casos. Rituais e oferendas para Ogun As terças-feiras, dia de Ogun na semana, os fiéis costumam cultuar o Orixá para pedir proteção contra as demandas feitas, e também ajuda para vencer as batalhas diárias. Para cultuar Ogun, são utilizadas velas brancas, azul escuras e azul claras, além de ervas como alecrim, alfazema e guiné para a defumação. Você também pode fazer banhos de folha de mangueira, banho de guiné ou banho de espada de São Jorge para se conectar com a energia do Orixá. Oferendas para Ogun Em primeiro lugar, é importante lembrar que as oferendas são parte de um trabalho sério realizado pelos religiosos e não devem ser feitas de maneira desrespeitosa ou com más intenções. Ogun aprecia muito a manga, feijão fradinho, camarão e cerveja clara. São as oferendas mais simples dentre os Orixás. Elas podem ser entregues em beira de cachoeira, praias, estradas de terra, mato e até mesmo em um jardim. Sua kizila é o quiabo, então muito cuidado. A melhor forma de fazer uma boa oferenda é procurar por um pai ou mãe de santo que auxiliarão você a fazer o melhor trabalho para alcançar seus objetivos. Porém, há algumas formas simples de agradar ao Orixá. Em uma terça-feira coloque em campos, caminhos ou em cruzilhadas os elementos de Ogun como as velas, cerveja, flores, cravos ou feijões. Lembre-se de colocar a sua intenção firme na hora de fazer a oferenda, deixando claro que aqueles elementos são oferecidos ao Ogun para pedir pelo seu objetivo. Saudação ao Ogun. As saudações para Ogun são Ogunye ou Ogunye, geralmente ditos na frase Ogunye meu pai. Esse termo tem como significado salve o senhor da guerra, homenageando o arquétipo guerreiro de Ogun e toda a sua força e coragem para vencer demandas e trazer paz ao plano terreno. Além dessas saudações, também pode-se dizer patacori para saudar Ogun, sendo muito presente na expressão patacori Ogun. Essa saudação significa salve o cortador de cabeças, sendo altamente usada em várias casas de candomblé e em alguns terreiros de Umbanda. Orações para Ogun. Oração para Ogun por proteção. Ogun meu pai, vencedor de demanda, poderoso guardião das leis, chamá-lo de pai é honra, esperança, é vida. Vós sois meu aliado no combate às minhas inferioridades, mensageiro de Oxalá, filho de Olorum. Senhor, vós sois o domador dos sentimentos espúrios, depurai com vossa espada e lança minha consciente e inconsciente baixeza de caráter. Ogun, irmão, amigo e companheiro, continuai em vossa ronda e na perseguição aos defeitos que nos assaltam a cada instante. Ogun, glorioso orixá, reinai com vossa falange de milhões de guerreiros vermelhos e mostrai por piedade o bom caminho para o nosso coração, consciência e espírito. Despedaçai, Ogun, os monstros que habitam nosso ser, expulsai-os da cidadela inferior. Ogun, senhor da noite e do dia, e de mãe de todas as horas boas e más, livrai-nos da tentação e apontai o caminho do nosso eu. Vencedor contigo, descansaremos na paz e na glória de Olorum. Ogumie Ogum, glória a Olorum. Oração de Ogum de proteção contra inveja. Ogum, rogai por nós. Nunca ficará sem resposta aquele que nele crer Ogum, meu pai. Eu andarei vestido e armado com as armas de Ogum, para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. Me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso Ogum, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Oração para auxílio de Ogum. Nesta casa de guerreiro, vim de longe para rezar, rogo a Deus pelos doentes. Na fé de Obatalá, Ogum salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças. Salve os velhos e crianças. Nego veio ensinou na cartilha de Aruanda. E Ogum não esqueceu como vencer a Kimbanda. A tristeza foi embora, na espada de um guerreiro. E a luz no romper da aurora vai brilhar neste terreiro. Patakori Ogum. Ogunhe, meu pai. Famoso ponto de Ogum chamado de Sete Espadas. Eu tenho Sete Espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho Sete Espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na fé de Zambi e da Virgem Maria. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na fé de Zambi e da Virgem Maria. Eu tenho Sete Espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho sete espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na fé de Zambi e da Virgem Maria. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na fé de Zambi e da Virgem Maria. Eu tenho sete espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho sete espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, na fé de Zambi e da Virgem Maria. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, na fé de Zambi e da Virgem Maria. Ogum, Ogunhê. Devido ao seu forte sincretismo com São Jorge, algumas orações ao orixá Ogum são as mesmas do santo, entre elas, está a mais forte e conhecida. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo. O meu corpo não o alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem Maria de Nazaré. Me cubra com o seu sagrado e divino manto, me protegendo em todas minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades de perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, me estenda o seu escudo e as suas poderosas anulas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais, e de toda a sua más influências, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Assim seja com o poder de Deus e de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém.